Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Vai contando a nota dos... Cuidado, mano, pode chamar a polícia. Mano, e se eu fizesse uma live de 24 horas, mano? Quem anima? Tá, porra, live 24 horas do Neida. Mais ou menos, né? Quero que eu abri a live hoje. Tem coragem, não. É porque vocês falam também assim, eu animo, eu animo, mas ninguém anima de verdade, não. Todo mundo dorme, e eu fico aqui, ó. Aí na hora que todo mundo acorda, eu tô aqui, igual um zumbi. Sua calça tá entregue, minha senhora, tamo junto. Mano, será que ninguém vai ter a louca ideia de vir pra cá não, mano? Ganhar indoletas? O Gabi também já teve, pode crer. O Gabi é louca. Ih, as calças tá acabando, mano. Ano, 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 ano. Ganho. Ganho. Você não está carregando nenhuma roupa. Ué? Vou cair em nada, vou perder meu dinheiro todo. Sem ninguém necessidade, até a galera ir chegando, até brotar todo mundo, até povoar a city. Eu quero saber como é que tiro o passaporte daqui, mano, porque vai chegar uma hora que ficar ilegal aqui e deve ser um saco. Oh, oh, oh. Cuidado, cuida. Só tem mais um jogo de calça. Oh, oh, oh. Será que já deu sem calço? Não, ainda não. Já deu uns 20. 20 jogos. Acho que só tem mais dois também. Opa! E aí, malucão? Fala comigo. O que você tá arrumando aqui, velho? É, tentando arrumar um emprego. Por quê? Porque eu sou policial. Entra no camburão que você tá preso. Não tenho certeza que você não tem nenhum de documento aqui, não. Pode entrar. Pode crer. Tô zoando, tô zoando. Fica com Deus aí, velho. Olha o cara dando seta. Que legal, velho. Cara, é cada beco que os clientes me colocam, mano. Cara, é cada beco que os clientes me colocam, mano. 322 dólares. 322 dólares. 322 dólares. 322 dólares. 422 dólares. 423 dólares. O que está acontecendo aqui? O que é isso? e aí 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 e aqui você pega o serviço e aluga o veículo você vai pegar o bagulho aí aí você volta e aí e aí você pega outro carro o mano pera aí deixa eu fazer só mais essa rota só para ter dinheiro suficiente para poder sobreviver manco essa cidade aqui eu tô com medo ela tá na maldade querer me engolir Enche o carro. Veículo cheio Vou colocar no veículo desse cara aqui Pra fazer a boa pra ele Já deu a 100 calça na van Mano Pior que com o jogo Com o jogo deve dar sim, mano Pra dar van cheia Ó, cada uma vem com 6 Tududum 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 tundum 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 Mano, sabe o que eu tô pensando aqui? Eu tenho que saber o que acontece com Carai, que vista bonito Com quem Tá ilegal Tô pensando em dar carona pra alguém Levar o cara lá na Interpol e falar Tá aí, doutor, tá sem documento Só pra ver o que acontece com o cara Deportado E tu? Eu saio correndo na minha van Trabalhador, senhor Ó, moto tá em dia Documento tá tudo aí Tá vendo minha van? Não, folgado Ó, entrega da calça É, entrega da calça Olha a calça Olha a calça Olha a calça Se eu que pedi o calça aí Olha a calça 610, mano Beleza Agora Quero parar aqui Pra ver se com esse dinheiro Eu já consigo Começar minhas cozidas Celular Saco plástico Vaso de planta Regador de planta Rádio não precisa Olha, eu tenho 3000 dimas Já, mano Beleza Eu já tenho um celular Nossa, já dá pra começar Nessa vida Que orgulho Tá É Eu já tenho um celular Como é que mexe o celular? Eita Eita Lanterna forte do canco Farol do carro, velho Mano Olha que carrinho bonitinho Veio Olha como é que é o ponto daqui Celular Olha, mano Ok 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 Caraca Que top, velho Flash Isso aqui não é o original Isso aqui não é o original Que iPhone que é esse, meu amigo Caralho Toma Relógio Alarme Que isso, mano Que isso, mano Caralho Tirou onda, velho Isso aqui tirou onda Puta Que pariu Caraca Que isso, velho Ah, agora dá pra gravar? Bom É Primeiramente, boa tarde Agora são 12h59 Tô aqui na Na outra cidade Tentando ganhar a vida E hoje é meu primeiro dia E eu espero que Quando eu estiver desanimado Ou quando eu estiver muito animado Eu escute esse áudio aqui E lembre o tanto que eu tô fudido no momento Obrigado Primeiramente, boa tarde Agora são 12h50 Caralho Que top, velho Cadê os aplicativos? Configurações Modo avião Levila Levila Nix Fone Tá Modo streamer Que isso, mano Papel de parede Feio Feio pra caralho Que que é isso? Cê é louco Quem que coloca esse telefone no modo Sem ser noturno, velho? Papel de parede Troca isso aí Mano, que doideira Face ID aqui Aqui eu quero ver Ativar a senha Vai ter que baixar o aplicativo Apple Store Doisas Classificados de empregos Deep Web Converse com pessoas da Deep Web Baixar Music Abrir Biblioteca Mais Funk Porradeiro Ué, mas Como é que faço pra pesquisar Funk Nem tem, né? Apple Store Tu Ah, não é possível Metro Peak Compartilha fotos e vídeos TikTok Metro Love Mano Eu tô de cara, velho E aí Algum Veo P Là D Fr Ah 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 Puta que pariu, que pássaro burro O que pássaro, que pássaro, que pássaro. Pássaro, que pássaro, que pássaro. Pássaro, que pássaro. Levi, Levi, Lanik, 1, 2, 3, 4, LV. Algum filho da mãe já criou Levi, você quer apostar quanto, mano? Levi. Não é tu, não é, mano? Alguém já criou, velho? Será? Levi, senha, Levi. Levi, 1, 2, 3, 4. Levi, 1, 2, 3, 4. Alguém já criou, mano. Que ódio, velho. LV, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. LV. Beleza. Metrolove. Criar conta. Levi. Dia, 16 do... 16 do 7, 2000 e... 2003? Qual que foi a data que eu coloquei? 2003. Continuar. Seu nome deve ter pelo menos 3 caracteres. Você deve ter mais de 18 anos para usar esse aplicativo. E por um caso, com a cidade que eu tenho, quanto, velho? Então coloca 2002. Então coloca 2001. Tá certo, 2003. Deve ter 18 anos para usar esse serviço. Criar conta. Levi. 16 do 7 de 1990. 2003. Tá dando não, mano. Data invertida. 07.16. Que isso, hein? Ah. Tamo aí, né? Gostei. Você quer ver? Mulheres, tá ligado. Eu sou homem. Sabe como é que é, né? Hello, Beatriz. Oi, Marina. Sejam bem-vindos. Já tomo aí o primeiro oi do dia. Deep Web. Defina seu usuário. Só pode ser feito uma vez. Levi. LV. Darkchat. Insira um código de sala para entrar. Sai fora. Eu quero mexer com essas paradas, não. T.T.K. Levi. 1, 2, 3. Não, tem que criar a conta, né? Levi. Levi. LV. Não. Levi. Lanique. O que é isso? É nome? É. Levi. Lan. Nick. 1, 2, 3, 4. LV. Fala aí, galera da... Capital. Acabei de chegar, de viagem. Estou cansado. E tô me adaptando aqui às suas novas redes sociais. Ignora o tamanho da camiseta que eu errei. Eu não vi porque tava em letras pequenas. Esta merda. E eu não vi que o tamanho tava errado. Estou me aventurando nesse negócio aqui de Ticatec, Toc, T... Tá, tá... Nada. Reviewzinho dessa bike aqui elétrica. Que o prefeito nos deu. Eu amo meu prefeito. Cê é louco. Rapaziada. Reviewzinho dessa bike aqui elétrica. A camiseta que eu errei. Eu não vi porque... Mano, muito foda, mano. Tô de cara, véi. Vou fazer um. Tchau. 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 Como é que mexe na câmera, véi? Caralho! Boa, menor! Tô gravando Tik Tok, porra! Pô, mano, tô gravando o Tik Tok aqui, velho! Tava o quê? Tava gravando o Tik Tok aqui, mano, fala aí! E aí, tranquilo aí? Tô bem, e tu? Ei, descola um dinheirinho aí, tio! Ô, irmão, se você acha que eu tô ficando rico, você tá de brincadeira, tô com a blusa rasgada com a van velha ali do lado, você tá achando que eu tô... Tu já tem até um celular, meu aliado! Mano, tá de graça, é uma rotinha de van aí, você já compra o celular, pô! Onde que eu peguei essa rota de van aí? Deixa eu te falar aqui agora! Nossa, quase me foi atropelado agora! É aqui, ó, na frente, só atravessar a rua! É jeans jeans! A mulher lá te descola a van e a calça! Pode ir, mas dava dinheiro, compensa mesmo? Dá, mano, dá grana! Se você já tiver dado cem calças assim, já deve dar uns três mil por aí! Tá, pessoal, valeu, irmão! Valeu, teu minuto! Trabalhar o caralho, rapaz, vou roubar! Uma pergunta! Desculpa incomodar a sua foto aí! É, só uma pergunta! Tem uma polícia bem ali na frente, você risca ela dar pra prender a gente? Aonde? Aqui do lado ali, ó! Tá vendo uma viatura ali não? Caralho! Carona! Carona o caralho! Se fode aí, rapaz! Foragidos, foragidos da justiça! Tá maluco? Polícia não, velho! Estourei, tá? A primeira gata já veio no like or photo! Tem buque zone table, gatinha! Tchau! 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 O que é isso? Você tava sendo feliz, olha bem pro seu nariz, deixa a vida alheia, quem conspira morre pela boca, vai se confundir com o canto da sereia, dizem... Esse vídeo aqui ficou top, deve ter ficado Thumb. Aqui pra você doidão, não sei apontar a dedo no meio não, porra, cidade de... Beleza, deixa eu postar, caralho, que senha chata, hein, velho. TTK... Não, mano, não, mano. Dizem... Ué, cadê a música? Fala aí, galera. Porra, aí é foda, tenho que gravar de novo. Como, ovo, ovo, ovo,vo... Beleza... Pres conservação... Beleza... Fique-me! Dizem Agora sim Fala aí galera da Pô, escureceu e ficou pá, mano Beleza Agora é fazer o que ninguém gosta, né? Trabalhar Tá, deixa eu pensar aqui, mano A gente pode... O que é isso? Wiki Autos, vamos lá pra ver se dá pra alugar um carro